E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, ou talvez boa noite, aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro Galera, hoje é sabadão, beleza? Hoje tem aquele encontro da Harley, exclusivo do público Harley Tô indo encontrar com a galera aqui no posto, né? Vai ter bastante moto que vai sair daqui para o evento Eu vou fazer a cobertura, beleza? Então vocês vão acompanhar hoje um dia bem bacana, beleza pessoal? Mas não vamos poder esquecer da nossa vinheta, hein? Segue aí a vinheta, turma É isso aí galera, voltei, voltei da vinheta, estamos passeando aqui, né? Vamos participar do evento da Beers and Shoppers, beleza? Beleza? Segundo encontro da Beers and Shoppers aqui em Rio Preto, promovido pela Italian Shoppers, beleza pessoal? É isso aí. Galera, não esquece, hein? Nesse link aqui que eu tô colocando, tem as nossas rifas de apoio ao canal Você pode apoiar o canal adquirindo uma das rifas, tem luva, tem bota, tem capacete, beleza? A luva já tá nos... Finalmente, vamos acabar com isso aí pessoal Vamos fazer o sorteio O sorteio será pela Loteria Federal O primeiro prêmio vai indicar, né? Os dois últimos dígitos vão indicar o ganhador, beleza galera? E... E é isso, aí eu vou entrar em contato com a pessoa Pegar os dados pra envio do prêmio, tudo mais Se for o capacete, pra ver o número da pessoa Se for a luva ou a bota também E assim a gente vai fazer tudo as claras, perfeitamente Você vai receber na tua casa aí, beleza pessoal? Ajuda o manézinho aí Isso aí foi feito para o apoio do canal, galera, tá bom? É isso aí, ó, estamos chegando lá no posto E aqui vai ter um encontro das pessoas da região Dos Harley, né? Que estão vindo pra esse encontro Vão se encontrar no posto aqui, ó Nesse aqui, ó Combinou-se às nove e meia Estou chegando praticamente no horário, né? Aqui eu já tô vendo algumas Harley's paradas Tá vendo, ó? Aqui, ó E eu vou parar aqui junto com a galera, pessoal Porque eu sou o seguinte Eu paro com a galera, ó Vamos ver aqui Aí, ó Poucas pessoas estão aqui Mas vai chegar mais gente, tá bom? Vamos parar aqui Fazer nossa cobertura Vai ser legal, pessoal Um encontro bacana Vai estar a Harley de Ribeirão Vai ter alguns lançamentos da Harley Que vai ser exposta ali Vai ter foodtruck Vai ter... Bebida à vontade Vai ter de tudo, galera De tudo, beleza? Daqui um pouquinho eu volto Vamos dar uma olhada nas motos que chegou Não tem muita moto ainda Mas daqui um pouco vai estar lotado, ó Tá dando pra ver aí? Aí, ó Olha que moto legal, gente Eu gostei dessa aqui, viu? Olha aí Deixa eu ver que moto que é essa É, ela tá personalizada É uma Iron, pessoal Não é? Não, não Uma Dyna É uma Dyna Tá vendo, pessoal Como é que eu não entendo nada de moto? Eu sou um cara de canal de moto Que não entendo nada de moto É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto É isso aí, galera Voltei Bom, pessoal Voltei pra fazer um registro Já que isso aqui vai ficar pra minha recordação, né? Eis aqui a Brita A moto do canal Pra quem não conhece A minha Iron 883 Beleza? Essa moto, pessoal Que moto gostosa Eu adoro essa moto Eu tô com a moto Vai fazer oito meses, tá? Peguei ela lá em Campinas Vou deixar aqui pra vocês verem O dia que eu peguei a moto Que emoção que foi Beleza? Aí eu voltei de Campinas Tão emocionado Que eu errei até a entrada da minha cidade E fui parar lá em Ribeirão Ai, ai, ai É isso aqui, pessoal É isso aí, pessoal Até tô errando o português Tô aqui com a minha fitinha do evento, ó Tá vendo? Tudo bem organizado, ó Beers Shoppers Shoppers, né? É um evento patrocinado ali pela Italião Shopper Tem várias Harley aqui, pessoal Daqui um pouco vai chegar mais A gente vai sair numa caravana Pra ir lá pra Pro evento Numa chacra Qual chacra aqui é a mesma? Chacra Viva 3 Viva 3 Segundo evento, né? Segundo ano Segundo ano Tá sendo um sucesso Nós vamos pro terceiro Pro quarto Pro quinto Pro sexto Se eu tiver vivo Eu chego até o décimo ano É isso aí, galera Ó Então o pessoal tá chegando Tá vendo? Eles vão fechar aqui tudo Vai ter bastante gente aqui Tá bom, galera? Daqui um pouquinho eu volto, turma Aí, galera Ó o pessoal já, ó Você tá vendo? Os Harley tá chegando, ó Tá vendo? E você vê, pessoal O que tem de mulher Que dirige essas motos grandes É muita gente E são pessoas habilidosas, inclusive Aí, ó Chegando mais algumas Tá vendo? Ó Nós vamos nos reunir aqui, ó Pra poder ir lá pro encontro Tá vendo? Tem várias Harley's, ó Aqui Muitas Harley's Tá vendo? Desse lado Daquele lado Tá? Aqui, ó Essas três motos Essa aqui Essa moto Tá vendo? Ó Esta moto E esta moto Essas três São pessoal São pessoal de Campo Grande Que veio, né? Tá aqui, ó Pessoal Tá a Shirley aqui A Shirley A Rosângela E a Sandrinha São pessoas que vieram lá de Campo Grande Não é? Campo Grande Estão aqui participando do evento Tá aqui as motos de cada uma Vocês acham que mulher não dirige moto grande? Eu não dirijo Mas elas dirijam Gente boa É isso aí, ó Olha que legal Você é a? Meio de brito Meio de brito Cadê tua moto? Meio de brito Você diz? Meio de brito Preto? Só Essa branca? Não Essa aqui? É Ah, e você que veio Aí pessoal Tô falando, ó Só motão Olha aí Tá pensando o que? Mulherada tem moto E o pessoal tá chegando ali, ó Ó Tá vendo? E aqui pessoal Vocês começam a ver os estilos, né? Os estilos Olha que moto bonita Ó Bem cuidado, ó Ó Tá vendo, ó Bonita, né? Olha aí, ó Ó Olha só Essa aqui, ó Hã? Olha o pessoal chegando, ó Tudo estiloso Com suas jaquetinhas de couro Com seus estilos de moto Olha lá, ó Gente boa Tô parecendo que a gente tá nos Estados Unidos, galera Tá parecendo que a gente tá nos Estados Unidos Tô falando pra turma aqui Hã? Cadê tua moto? A moto é Não, a linha tá lá Ah, tá ali dentro? Tá, então tá Tô mostrando aqui Essa aqui é a tua? É, cara, hein Você veio de onde? Eu vi o preto Ih, o preto? É Muito bom Tá vendo, pessoal? O pessoal curte Eu tô fazendo a cobertura aqui Olha, tá vendo, pessoal? Tá chegando bastante gente, ó Olha ali Vamos dar um rolê aqui rapidinho Ó Vou pôr uma musiquinha aí, pessoal Pra vocês verem Tá bom? Segue a música Aí, ó Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscriber Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas This is not a Christmas É isso aí galera, voltei Olha aqui, vamos pegar do lado de cá agora Olha aqui Uma Forte 8 Ah, Forte 8, pessoal O tanquinho aqui de 7 litros É 7 litros? É 7 litros? É 7 litros, né? 8? 8 litros 7.9 é 8 litros Tá vendo? Essa moto é da hora, pessoal Da hora Aqui, ó Uma Iron Não, Iron É Iron É isso, exatamente Olha que cor bonita Tá vendo, pessoal? Isso aqui tá personalizado Não é possível Bonito E daqui, ó Vai O pessoal tá indo tudo lá Isso aqui é a moto do Mateuzinho Você trocou? Você trocou? Não Essa é bonita De quem que é? A tua? O clitor é do Ivanzinho O clitor é do Ivanzinho Dele? Ah, eu te conheci lá no Ford Elis, não é? Tá vendo? É Tá vendo, pessoal? Que bonita aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Pegando aqui, ó É isso aí, galera Nós vamos parar aqui Pra sair quase todo mundo junto Pra ir lá pro Loi E para o evento, né? Então eu tô fazendo Essa tomada aqui Momentânea O pessoal vai fechar a rua aqui, ó O pessoal vai fechar a rua Porque senão os carros não passam ali, ó Tá vendo? A gente deixa um corredor pros carros, ó Tudo organizado, ó Pra não travar, né? E é isso Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera O pessoal tá indo Tá uma fila de moto A Brita tá no meio, turma Tá pensando o quê? A Brita tá no meio Ó, eu conheci um monte de gente legal Muitas pessoas de outras cidades Beleza? Eu conversei bastante com algumas pessoas Logicamente a gente não fica filmando, né? Pra não inflar aí o vídeo aqui no YouTube Mas Pessoas maravilhosas, pessoal É muito bom esses encontros com as dias Agora nós vamos nessa caravana daqui, lá Ei, ai, ai É muito legal Tem que ir de boa Pra gente não Aqui todo mundo tá na paz Ninguém tá querendo correr Mostrar a moto mais potente Nada disso Só que é ensurdecedor lá na frente, né? Esses motores da Esses escapamentos, tudo O pessoal para pra ver, né, pessoal? Para pra ver Não tem ninguém que não curte, né? Todo mundo curte Tá vendo? O pessoal organizado Pega uma mão só Deixa livre pro pessoal passar, né? Isso é organização, pessoal O pessoal consciente, né? Você vê de vez em quando Um ou outro do outro lado É porque Não se tocou, né? Mas a maioria do pessoal É consciente aí, tá vendo? É isso aí, galera É isso aí Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí Voltei, galera Aí, ó O pessoalzinho tá Seguindo, ó Tem um pessoal que para, né? Pra fechar o trânsito Porque Precisa organizar Então os batedores Tá indo na frente É muito organizado Olha lá O cara parou o trânsito ali Ele para a moto ali, ó Não deixa ninguém passar Tá vendo? Olha lá Aí, ó É uma segurança Para todo mundo Inclusive para nós E para a pessoa Que está querendo atravessar, né? É isso aí, galera Ela vai pegar a rodovia Ali na frente, turma Beleza? Daqui um pouquinho eu volto Olha aqui Esse guidão seca, pessoal Olha o tamanho do guidão Ai, ai Eu não Eu não Costumo com um guidão Desse tamanho, não Aí, pessoal Vamos pegar agora Destino Ou evento Chácara viva Beleza? É isso aí Fechei a viseira É, galera Eu tenho que segurar a brita Porque essa moto é violenta, turma Ai, ai, ai O que tem de moto grande aqui Se o pessoal acelerar Nossa Levanta a poeira Aí, tá vendo, pessoal? Eu vou andar de boazinha Vou andar de boazinha, galera Sem estresse Beleza? É isso aí Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Chegamos aqui na Chácara viva O pessoal tá entrando aqui no evento Vamos entrar lá Beleza? O que vamos, turma Lugarzinho bem gostoso aqui, viu, galera Muito legal A brita só tá que se diverte hoje Deixa eu pôr segunda Tava em primeira É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma Isso aí, galera O pessoal tá entrando, ó Beleza? Aí Fila de motos, ó Olha o evento Bem organizado Tá vendo? O pessoal vai se identificando Todo mundo tem a pulseirinha, ó Tá vendo aqui? É isso aí, galera Tá aí o anfitrião, pessoal Esse é o Guilherme Dono da Italian Shopper Anfitrião da festa Beleza? Tá com a pulseira Vai, mete pau É isso aí, galera Aqui, ó Chegamos na Chácara viva Reunião da turma da Harley, ó Beleza? Um ambiente bem gostoso mesmo Muito bem organizado Tá aí a turma As várias motos, pessoal Eu coloquei a minha Debaixo da árvore ali, ó Bem debaixo da árvore Que estrategicamente Pra ir embora é melhor É isso aí, galera Aqui é a entrada do salão, né O pessoal fez uma Uma colocação aqui De motos De um lado direito De um lado esquerdo E aí dá pra gente ter uma ideia Né? Como que é organizado Isso aqui, ó Evento exclusivo Harley Beleza? Patrocinado pela Italian Shopper Se eu for mais pra frente Minha voz não vai sair Por causa do áudio Mas eu vou tocar E vocês vão ouvindo uma musiquinha E vendo o local, tá? Vai vendo aí Turma, vai olhando Vai vendo Vai vendo Oi, galera Isso aqui é uma Virrod Musco Beleza? Perguntei aqui o nome da moto Que eu tava meio Meio por fora Mas olha que legal, pessoal Virrod Musco Ó Aí sim, hein Vou mostrar o painel da moto Pra vocês verem Olha aí que legal, galera Da hora, né? É isso aí É isso aí Música Música Galera, essa aqui é a Sporter S, tá vendo? Sporter S, ó, 1200 cilindradas E essa aqui que eu vou usar lá, deixa eu pegar mais de cima, ó, beleza? Essa aqui é a Nykester, lançamento Sporter, da Harley, né? Começou a vender há uma semana, no Brasil, 115 mil o preço dela, tá bom? Quem quer saber o preço, 115 mil reais, é uma 975 cilindrada, você tá vendo aqui, ó? E ela é linda, pessoal, olha que coisa mais linda A turma, a turma do, dos irmãos que gostam de ficar mais quietinho, mais no cantinho Beleza? Aí, ó, fazendo a tomada aqui Eu esqueci teu nome, cara Luiz? Júnior? Júnior? O Ivanzinho, o Ivanzinho eu já vi ele lá no Flor de Vibes É, eu filmei hoje a moto do Ivan Júnior? 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 Estrela... Júnior? É isso aí galera Vocês viram aí que festa bacana Os colegas, os harleiros Tudo reunido É muito legal pessoal É diferente né Muito bem organizado aqui O pessoal da Itália Chopper está de parabéns Fiz bastante amizade A gente viu aí bastante coisas bacanas né Mas O videozinho já ficou grande né pessoal Ficou grande Agora o próximo encontro lá Do terceiro encontro né Do Beards and Shoppers Você está convidado Sendo que não pode estar aqui com a gente No próximo você está convidado beleza Vai acompanhando aqui o canal galera Vai acompanhando que sempre vai ter novidade É isso aí turma Bom Vamos ficando por aqui Até o próximo video turma Fui Fechou Tô saindo aqui da Chácara Viva galera é da...